Você quer conhecer duas small caps muito baratas e que podem subir forte ainda em 2024? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. E hoje, como eu comentei, vamos conversar um pouco sobre duas small caps que estão muito baratas na avaliação dos nossos analistas e que podem já dar uma bombada ainda no ano de 2024. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Além disso, quero deixar aqui o relatório grátis da melhor small cap da bolsa. É uma ação que está caindo forte do ano passado para cá. Para quem ainda não baixou, pode pegar o link tanto nos comentários quanto na descrição do vídeo. Começando então aqui com a S Brasil. Pessoal, a S Brasil é uma empresa bem interessante. É uma das principais plataformas de geração renovável no Brasil. E ela passou por uma profunda transformação nos últimos anos, saindo basicamente de geração hídrica, indo para a geração solar, para a geração eólica. E foi uma empresa que praticamente todos os últimos trimestres a empresa divulgou resultados negativos. Teve discussão se a empresa ia se juntar com a Eneva, não. Teve reestruturação societária. Ou seja, foi uma empresa que divulgou resultados ruins, divulgou notícias não positivas, enquanto praticamente todo o mercado, pelo menos aquelas empresas de energia, vinham divulgando resultados bastante positivos. Ela fez grandes aquisições, grandes investimentos nos últimos anos. Tem um potencial gigantesco também no mercado livre de energia. Inclusive, eles vêm fechando contratos com várias empresas. E existe também a possibilidade da empresa ser vendida. Não se descarta. A gente viu que talvez a Endito estaria de olho, enfim. Até porque o grupo controlador, que é a S lá dos Estados Unidos, talvez estaria interessado em vender a participação dela. O que a gente entende aqui em relação a S Brasil, pessoal? Que o mercado exagerou um pouco na dose. A empresa, em termos operacionais, ela vem entregando aquilo que ela prometeu, já que ela fez uma grande transformação, uma grande reestruturação aqui no seu portfólio. E quando a gente olha alguns múltiplos aqui como PVP, a gente vê claramente como a ação aí vem se desvalorizando, né? E os múltiplos vêm baixando também. Tanto que esse preço sobre o valor patrimonial mais baixo aí, pelo menos desde 2016. Ou seja, a empresa melhorou operacionalmente, mas ainda não entregou os resultados na última linha, quando a gente fala de lucro, mas isso é questão de tempo aí para acontecer. Inclusive, quando nós olhamos o gráfico dela, aqui com uma visão mais de curto prazo, né, pessoal? A gente percebe que os preços de a S estão lá, batendo aqui nessa zona de R$9, que é uma zona que bateu lá em 2019, né? E se a gente olhar hoje a empresa, ela está muito melhor do que estava em 2022 ou do que estava em 2019. Por isso que a gente entende que tem um exagero do mercado. Claro que o mercado é soberano no curto prazo, ele que manda. Porém, ainda mais com essa expectativa que tem da empresa ser vendida, a gente não recomendaria ninguém comprar a ação por causa disso, porque o negócio pode demorar para sair ou pode não sair, mas isso poderia ajudar a impulsionar o preço das ações também, né? A outra ação aqui é a IOSP, né, pessoal? Que, para quem não conhece, tem esse nome estranho aqui, ó. O código MYPK3. É a maior produtora de rodas do mundo, uma das principais produtores de componentes estruturais da América Latina. Ela é o que a gente chama de fake small cap, que é uma empresa já bem estruturada, é uma empresa centenária, é uma empresa líder de mercado, mas que tem um valor de mercado pequeno, né? Hoje na casa aí de 1.9 bi, com receitas aí que bateram em 2022 em quase 18 bilhões de reais. Ela atua praticamente no mundo todo, tem plantas em 14 países, aproximadamente 15 mil funcionários, e foi uma empresa, claro, que sofreu muito na crise, né? Porque fechou o setor automobilístico, porém vem o mercado se recuperando, né? E ela, como não depende só da economia local, ela consegue se recuperar mais rápido, ela fez ajustes na produção também, né? E é uma empresa aí que recuperou bem aqui quando a gente olha em termos de receita, né? Ela acabou aumentando um pouco o endividamento na época da pandemia, até porque ela fez alguns empréstimos, né? Para rechear o caixa ali, para não ter nenhum desencaixe, nenhum problema, porém, conseguiu ajustar bem a questão dos custos fixos, dos variáveis, tanto que os resultados já melhoraram desde ali de 2022, tá? E recentemente ela teve boas notícias também, como, por exemplo, ela fechou alguns contratos aí para fornecer rodas para carros elétricos, principalmente aí na região da Europa e também dos Estados Unidos, né? É uma ação que... Aqui a gente percebe essa questão do endividamento que eu comentei, o endividamento subiu em função da pandemia, mas a gente entende que agora ele deve entrar numa trajetória descendente, até porque a empresa vem gerando mais caixa, né? E ela vai, aos pouquinhos, aí pagando as dívidas e esse endividamento aqui, ele deve cair, né? Além disso, é uma empresa que está muito barata, a gente olha que historicamente ela tem um preço sobre um valor patrimonial baixo, né? E nesse tipo de empresa aqui o patrimônio é importante e quando a gente vê, está nos patamares mínimos, está abaixo de 2020, abaixo de 2019, sendo que hoje a empresa está bem melhor do que ela estava lá em 2019 ou 2020, por exemplo. A gente olha aqui no gráfico dela, né? Parecido ali com o gráfico de AS, os preços batendo aqui a níveis lá de dezembro de 2019, né? Com quedas grandes mesmo, né? E se a gente olhar hoje o preço dela na casa dos R$12,00, que é o mesmo de 2019, e o mês de 2020, né? Plena pandemia, a gente entende que a empresa está muito melhor hoje, ela está muito mais redondinha do que estava aqui naquela época. Inclusive, eu já mostrei alguns casos parecidos com esse, né? Como foi o caso da Marco Polo, né? A Marco Polo estava valendo o mesmo preço de 2020 em 2022, só que a empresa já estava em franca recuperação, como é o caso da IOSP, né? Então a gente entende que o mercado também bateu demais aqui na empresa nos últimos trimestres, ou o preço da ação não subiu, que deveria ter subido, né? Porque a empresa realmente vem em franca, a ascensão vem em franca melhora. Então duas empresas, né? Claro, um pouco complexas em termos de resultados nos últimos trimestres, mas que estão bem melhores aí do que os preços, né? Do que os preços hoje das ações sugerem, né? Então dois ativos aí para dar uma olhada, tá? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, sempre tem alguma promoção, dessa vez a promoção global, que dá até 40% de desconto da nossa assinatura completa. Tem a parte consultoria, para quem quiser um atendimento personalizado, os resultados, né, pessoal, de todas as nossas estratégias. Eu lembro que a Capitalismo hoje tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente, independente e com melhor atendimento. Por isso, vou deixar as informações para vocês aqui na descrição do vídeo, os nossos contatos, qualquer dúvida, nos chamem no ATS, mandem uma mensagem ou um áudio, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!